Então, meu nome é Grace, eu sou licenciada em História, sou professora no coletivo em Educação, Território Popular, sou mestranda em História, pesquisando a temática de movimento negro e ditadura. Olhando um pouco assim para a minha trajetória acadêmica, eu chego nesse tema porque eu sempre pesquisei população negra, e daí naquela ânsia de encontrar algo quando chega o momento do TCC. Eu acabei indo para esse lado a partir de um livro sobre a história do movimento negro, onde os relatos sobre ditadura estavam presentes na trajetória dessas pessoas, que construíram, constituíram o movimento negro contemporâneo, mas o foco principal não era a ditadura, mas isso estava muito presente nesses relatos. Então, eu acabei escolhendo esse tema. Eu acho que é importante falar um pouco que nós, historiadores, a produção historiográfica, ela vai estar muito centrada, no que tange a experiência negra, muito centrada nas experiências de escravidão e nas experiências de liberdade no pós-abolição imediato. O que significa dizer que no pós-abolição a gente vai ter ali uma concentração de pesquisas até os anos, entre os anos 30 e 40. E aí eu tenho um desafio dessa pesquisa, que é a segunda metade do século XX. Eu estou pesquisando a constituição do movimento negro unificado entre as décadas de 60 e 70. Ali o período de redemocratização, tendo como base quais foram as estratégias de luta do movimento negro para resistir a este momento de repressão, o momento da ditadura civil militar brasileira. Então o que acontece? A gente vai ter um movimento mundial, um movimento negro, eclodindo no mundo todo. No Brasil a gente vai ter um diálogo muito forte entre Brasil e Estados Unidos, e Brasil e as colônias africanas, que estavam passando por aquele processo de libertação. E aí a gente tem a militância brasileira, e aí as pessoas não negras, saindo do Brasil por conta da repressão também, para estar lutando por essa libertação. Então esse momento de confluência, um momento de influência entre os movimentos, ele se dá nesse momento mundial. A gente tem um momento de eclosão de lutas negras pelo mundo. E no Brasil essas influências vão chegando, e aqui o movimento negro vai reinterpretando e vai adaptando a nossa realidade. Entre os períodos de 60 e 70, vai surgir no Rio de Janeiro, principalmente, que é onde fica muito forte, o movimento Black Hill, que é um movimento cultural, que num primeiro momento, num primeiro olhar, a gente olha para ele e vai entender que ele é um movimento muito ligado à música, essa música, essa influência sou estadunidense, que vai chegar aqui através de Tony Tornado, vai chegar aqui através de Tim Maia, vai chegar através desses artistas brasileiros que saem e vão para os Estados Unidos e vivem essa experiência e trazem essa carga musical. E não só essa carga musical, vai trazer consigo a positivação da imagem negra, que é a exaltação dos cabelos Black Power, que é olhar para si e positivar essa imagem negra, que já vinha numa trajetória histórica desde os anos 30, lá com o movimento de negritude. Então, se constitui isso e chega no Brasil entre os anos 60 e 70 e vai eclodir principalmente ali no Rio de Janeiro com o movimento Black Hill, que é um movimento muito forte. E o movimento Black Hill, ele vai tendo todas as suas sucursais em diversos estados da federação. Vai ter o movimento Black Bahia, o movimento Black Porto Alegre, e a gente vai ter esse movimento musical e cultural em outros lugares. Mas, no que tange à repressão desses movimentos, a gente vai ter agentes infiltrados nesses bailes, olhando para esse perigo que se considerava que a segurança nacional, as leis de segurança nacional, elas olhavam para isso acreditando que era um perigo, né? Essa positivação da identidade negra, os bailes Blacks. Um movimento que parecia inicialmente muito ligado só à cultura, né? Na verdade, tem algo político muito forte ali por trás. E os sensores, os órgãos de vigilância, não deixaram isso passar em vão. Então, o que acontece é que eles começam a monitorar esses bailes, e dentro desses bailes eles começam a ver que, nos telões, existem mensagens de positivação da identidade negra, mas não só de se amar e de dizer que o negro é lindo, né? Ali tem mensagens políticas dizendo que tem que resistir, que é importante resistir à ditadura, né? Que é importante o povo estar unido, que é importante não aceitar a ordem que está estabelecida. Então, é uma conclamação a uma resistência, né? Uma resistência unificada dos negros que vai se dar através da cultura. Então, acho que nesse sentido a gente pode olhar para o movimento negro, que naquele momento estava passando ainda por um momento de construção, né? De construir esse movimento negro que a gente chama hoje de contemporâneo. A gente pode olhar para este movimento e entender que, bom, o político e o cultural eram insociáveis, que é através do acesso à cultura, né? Do acesso ao divertimento, enfim, ao lazer, que vai se conseguir configurar um movimento político mais unísono, né? Mais unido, assim, e as pautas entram através disso. Além disso, a gente vai ter toda uma documentação, por exemplo, da Lei de Segurança Nacional, que já vem desde as primeiras constituições lá da era Vargas, e depois ela vai se mantendo, né? Vai sendo reformulada. A gente vai ter ali naquele texto observações que reprimem especialmente a população negra. Então, é correto a gente afirmar que o Estado ditatorial, ele estava sim, ele tinha sim um regime de vigilância, um regime de perseguição exclusivo, não exclusivo, mas que atendia a população negra, né? Que era um... Nesse sentido, o Estado ditatorial, ele vai estar olhando e reafirmando esse mito de democracia racial. A partir do momento que o Estado vai dizer que aqui no Brasil existiam baderneiros, vai dizer que o que se tenta fazer, o que o movimento negro brasileiro está tentando fazer é igual ao que se fez a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e não se vai se deixar, a gente pode entender que o Estado tem uma política racista, né? Uma política de manutenção de um mito, que é o mito da democracia racial, para com a população negra. E aí é importante também a gente olhar para o Estado, mas eu acho que principalmente olhar para esses focos de resistência. E aí falando, falei um pouco do Rio de Janeiro, falando um pouco do Rio Grande do Sul, a gente vai ter aqui no Rio Grande do Sul um movimento político negro muito bem articulado, né? Levando em consideração que os serviços de vigilância e aí todos os órgãos que estavam ali no guarda-chuva do SNI estavam perseguindo a população negra, no geral, mas principalmente monitorando a atuação dos intelectuais negros. E aqui no Rio Grande do Sul a gente vai ter os integrantes do grupo Palmares, que é a Oliveira Silveira, Antônio Carlos Cortes, Vera Deise Machado, a Helena Machado. A gente pode perceber que todos esses intelectuais negros, né? Estavam sendo perseguidos, estavam sendo vigiados pelos órgãos de segurança nacional. No Rio Grande do Sul, em 71, surge o grupo Palmares, que, num primeiro momento, ele vem com essa pauta de reivindicar os direitos negros, os direitos à cidadania plena, né? O direito à educação, à saúde, enfim. Tudo que era e é pauta do movimento negro, né? Através da cultura. Ele se entra nessa onda, talvez, nesse momento que estava acontecendo no Brasil. No Rio Grande do Sul também acontece, e é através do grupo Palmares, que ganha expressividade aqui, em Porto Alegre. E sempre através da cultura. Então, promovendo espaços, não apenas espaços de sociabilidade, mas espaços de formação política, espaços onde se debatiam textos políticos, textos sobre negritude, de se debatir a situação política do país. Então, os integrantes do grupo Palmares, que é onde até eu fui com a minha pesquisa, né? Até onde eu estou. Através dos seus relatos, a gente consegue perceber que eles sabiam que estavam sendo monitorados. Era uma medida de segurança que o grupo tivesse apenas alguns nomes no estatuto, né? Que são justamente os nomes que têm a documentação hoje no site do Arquivo Nacional, né? Dessas pessoas que eu já citei. Mas por trás, existiam outros militantes, né? Que não tinham seus nomes no estatuto justamente para isso. Para se preservar de possíveis perseguições do Estado, né? Para uma medida cautelar, assim mesmo, que o grupo tinha. Então, o que a gente pode afirmar, né? E que há um... Hoje, um grupo bem... Eu já considerava, ainda não é um grupo tão grande, mas um grupo considerável de pessoas pesquisando, né? A relação de população negra e ditadura, é que o Estado brasileiro, naquele momento, ele estava vigiando, perseguindo, ele estava atento, monitorando todas as ações do movimento negro unificado. No Rio Grande do Sul, a gente vai ter o grupo Palmares, e aí, essa documentação a respeito de Oliveira Silveira, de Antônio Carlos Cortes, da Vera Desbarcelos, da Helena Machado, que a gente comprova que o Estado estava monitorando essas pessoas, monitorando seus passos, né? E tentando entender como esses grupos estavam funcionando e quais eram as suas... Como eles ameaçavam, né? Essa ordem. E aí, estrategicamente, eu acho que o movimento negro se utiliza muito bem da cultura, assim, para resistir, para informar a população, para estar enfrentando, né? Era uma estratégia de enfrentamento, né? Uma vez que o Estado acha que é um problema uma imagem negra positivada, o movimento negro se utiliza dessa imagem negra positivada, para estar enfrentando o Estado, né? Para estar dizendo que, bom, essa democracia racial que vocês estão querendo reafirmar é inexistente, né? Ela não está... Ela não nos contempla. E a nossa maneira de dizer é essa, assim. Então, nesse período de redemocratização, aí já ao final dos anos 70, ali, que o grupo Palmares vai até 78, a gente consegue ter um movimento negro unificado, né? A fundação dele é em 78, que é quando diversos outros grupos menores acabam se filiando ao movimento negro unificado, né? Que vem, principalmente, com essas pautas, assim, de ampliação da democracia, né? De olhar para a democracia num sentido amplo, né? De garantir direitos a todos e olhando principalmente para esse mito de democracia racial para derrubá-lo. Então, nesse sentido, o movimento negro, mesmo com toda a repressão do Estado, mesmo com todas as suas dificuldades, né? De articulação, num momento político tão duro, ele consegue se consolidar politicamente para estar afirmando as suas reivindicações. E isso tem tudo a ver com resistir a um Estado que está ali te dizendo a todo momento que, né, que tu não é, te colocando nesse não lugar. Então, reafirmar esse lugar, né? Positivar essa imagem é uma estratégia de enfrentamento que foi muito eficaz. O movimento negro foi muito eficaz nessa estratégia de enfrentamento. Eu acho que é a confluência das duas coisas, né? Tanto a esse discurso mais acadêmico, porque quando a gente pensa num discurso acadêmico, ali no período entre esses 21 anos de ditadura, a gente não vai ter um número tão grande, né? Tão expressivo de intelectuais negros, né? Então, eu acho que... E os intelectuais negros que estavam na academia, eles estavam no movimento. Então, eles estavam... Era um movimento negro que, ao mesmo tempo, era universitário, mas ele também era popular. Porque eles estavam ali naquele... Ocupando esses dois espaços, né? Então, as pautas... O Grupo Palmares, por exemplo, essas pessoas que eu listei aqui, todas universitárias, né? Fazem parte desses intelectuais negros que estavam sendo monitorados, estavam sendo vigiados. Mas essas outras pessoas que não eram... Que não aparecem no estatuto, seus nomes, elas não necessariamente eram acadêmicas, né? Então, elas faziam parte dos clubes negros da cidade, faziam parte das escolas de samba. Então, o movimento negro, ele tem essa característica, né? Dos militantes acadêmicos, enfim. E os acadêmicos são populares nesse sentido. Eu indico, então, a obra do Amílcar Pereira, que é um estudo fantástico, completíssimo, assim, sobre o movimento negro unificado. Ele vai... É um livro que tem uma série de entrevistas que também estão... Essas entrevistas estão disponíveis no CPDOC. E aí, ele vai traçar a história do movimento negro brasileiro, né? Contemporâneo, que vem até aqui, em 78, 79, quando ele se funda. É um livro fantástico, tese de doutorado também, para quem não tiver o livro, pode acessar a tese. E eu indico as obras do Abdias do Nascimento também, o Quilumbismo, o Genocídio do Povo Negro, o Clóvis Moura também. São obras em que eles vão estar olhando para a população negra, para a forma de organização. E o Abdias do Nascimento, por exemplo, vai dizer que todo negro brasileiro, ele é um preso político. Desde que o primeiro negro sai da África, obrigado para vir para as Américas, existe resistência negra e existe movimento negro. Então, ele vai olhar para a população negra e vai dizer que toda, que a população negra encarcerada, ela é presa política na sua essência, desde que o negro sai da África e é trazida a revelia para as Américas. Então, são obras importantíssimas, assim, para entender um pouco do movimento negro, de como se constitui. Para olhar aí, daí sim, olhar a partir disso, olhar para os nossos momentos históricos, que hoje estamos falando de ditadura, e entender um pouco de como o movimento negro se configura e como ele age ou reage estrategicamente diante desses cenários.